O Luquinha tá lançando combo, só novidade, véi Só tirão de combo, de Glock, rajadão, rajadão de lançamento Fico impressionada nesse meu jeito marrento Ela joga na cara dos menores sem sentimentos Gostado de garça, que pega e maltrota Fico impressionada quando me viu de loucada Gostado de garça, que pega e maltrota Fico impressionada quando me viu de loucada Me viu de loucada Hoje ela vai sentar forte aqui pra bondidade Tchucá sobe o murro na intenção de sacanagem Uma da braba acerta e curte essa viagem Essa viagem Hoje ela vai sentar forte aqui pra bondidade Tchucá sobe o murro na intenção de sacanagem Fico impressionada quando me viu de loucada Essa viagem Hoje ela vai sentar forte aqui pra bondidade Tchucá sobe o murro na intenção de sacanagem Fico impressionada quando me viu de loucada Fico impressionada quando me viu de loucada Fico impressionada quando me viu de loucada Gostado de garça, que pega e maltrota Fico impressionada quando me viu de loucada 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 Eu vou voltar, eu louco, eu não vou te machucar Eu vou tocar e até fazer você gozar Eu vou voltar